Então, fala galera, beleza? Lucas já trazendo mais um vídeo que eu comentava pra vocês, galera, no vídeo de hoje Mais um vidoc aí de Bullet Force, cara Não pode faltar, cara, não pode faltar A gente sempre traz aqui um vídeozinho de Bullet, uma linha, uma hora ou outra Pra dar aquela divertida, eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês gostam Então, bom, cara, se você tá perguntando sobre o PG, cara Todo vídeo que eu posto aqui, alguém pergunta aí como é que tá o PG Bom, galera, tem notícias sim novas de PG Só que eu não posso trazer no momento ainda, sabe? Então, eu tenho que esperar a liberação dos desenvolvedores O desenvolvedor fala lá, ó, meu amigo, você pode fazer um vídeo e falar a respeito disso Quando eu tenho um vídeo, quando eu tenho a permissão dos desenvolvedores Eu vou aqui e trago, beleza? Então, fiquem calmos, fiquem calmos Tem coisa nova assim no PG, o jogo não foi cancelado, vai lançar ainda Fiquem calmos, fiquem calmos, beleza? 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 É isso aí Então, vamos lá pro vídeo de BF De BF, buguei aqui, mas voltei, calma Então, cara, aqui, ó, vamos clicar aqui em customizar Que eu vou gravar com essa arma aqui hoje, ó Eu tô curioso pra ver essa bodega aqui, ó A 12 no BF sempre foi forte, cara Então, a gente vai testar essa Spaz 12 aqui hoje Eu vou botar essa bala na fuça de vagabundo E a gente vai ver o que essa arma faz Então, vamos progurar uma partida? Vamos lá, fui Bom, galera, achamos a partida aqui no Woods, cara Houve uma mudança de planos, tá? Eu ia gravar com a Spaz, mas, sei lá, a Spaz tá bugada, eu acho Então, a gente vai jogar de 870 mesmo Não tem problema não Aqui, ó, 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 ó Primeiro vagabundo já tomou na alma aqui, ó Outro aqui tá me agirindo, ó Que isso? Que isso? Que que foi isso, gente? Eu dei dois tiros no maluco O maluco, dane-se Ele comeu as duas balas Ô, meu Deus do céu Eu vou te falar essas duas aqui, cara Vem, vem Tome, toma Ai, meu Deus O maluco veio toda, toda vagabunda E tomou no meio do longo Vai, rush Rush Quero ver quem é que vai rushar aqui, ó Ninguém? Então não rusha ninguém, não Vai pra cadeia Ai, morri Mentira Toma Tá vivo? O cara roubou a minha kill Ah, maluco, sai daqui, filho Toma no meio do longo Olha o spawn Olha o spawn O spawn do bullet de força Nunca foi bom Morreu? Morreu Tomou agrado no meio do longo Matou aqui Vou dar um rushadão pra cima desse cara Agora sem dó Sem piedade Quero ver quem vai botar Olha a cara aqui em cima A dole uma, a dole duas A dole três E não vem ninguém E não vem ninguém Opa, o cara ali me viu Ou não me viu, não Ele não me viu Ou viu, não sei Vai vir aqui, ó Vai vir aqui, ó Ai Ah, mano Ah, mano O cara ficou ali me esperando Ele fez a tática do Mata vagabundo Toma Tomou no meio da busão Já pulou voando, filho Dá o rushadão aqui, ó Que isso? Que isso? O cara já apareceu soltando o dedo Como se não tivesse amanhã, mano Não tá dando certo jogar de 12 não, hein, galera Tô tomando só no lombo aqui, hein, cara Opa 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 Vem Toma Toma no meio da busanfa, filho Vamos pra cima desses caras Ai, 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 ai Toma Cuxa Tem um cara aqui em cima Calma Meu Deus Que que é isso? Estupro coletivo Vem três caras de uma vez Olha o spawn Não adianta correr não, vaga Olha a maldade atirando pelas costas, hein Não gosto Olha, rapaz Vocês tão muito vagabundinhas pros meus gostos, hein Vocês tão muito vagabundinhas Só dando tiro nas minhas costas Eu não gosto disso Odeio tomar coisa por trás, cara Odeio Hello, Lukeshot Não sei quem é você, mano Muito obrigado Hello, tudo bom? Eduzir Mas que é isso teu nome? Vamos lá, mano Wave inimigo no ar Agora deu merda Ó, vou tomar tiro nas costas Ó, é sempre assim Ó Cadê os caras? Volta no mapa, não tem ninguém, cara O cara me esperando É esse cachorro que tá com o Wave, mano Meu Deus do céu Pô, meu time também Tá tomando a lombada Ai, meu olho, meu olho Ai, ai Peraí que tá coçando Vai roxar um cara aqui Vai tomar Assim que ele botar a cara, ele toma Não, aí o jogo buga, meu irmão Aí o jogo buga Você dá o dano no cara, eu jogo Caguei Não vou matar, não Ah, pra cadeia, mano Pelo amor de Deus Jogo bugado Ah, pra cadeia Calma Carrega essa merda Carrega, carrega Botou as três balas no pente Volta Deu merda Puxou Pediu pra tomar na busanfa, meu irmão Só uma bala no meio dos corpos Vambora, vambora, vambora Tão perdendo o feio aqui, mano O time tá tomando uma lapada gostosa no meio do longo Toma Toma Tem mais Dole uma, dole duas, dole três Agora eu tô com o IV Eu vou camperar Eu vou camperar É isso mesmo Vai ruxar aqui Vai tomar, ó Ó, ó Cacetada, meu amigo Que que é isso? Eu tô com ping alto, rapaziada Eu tô com ping alto Eu tô com cento e cacetada de ping Calma, calma, calma Corre não É o cara Ó, o cara não morre, meu irmão Pô, pelo amor de Deus Que jogo lixo do cacete Tem que dar 70 mil tiros pro cara morrer Pelo amor de Deus, meu irmão Tô chutando já, hein Essa merda de jogo aqui, hein Cadê? Olha lá 280 de ping, mano Que servidor de merda, hein Vou te falar, hein Que isso? Parecia um preto ali que teleportou Olha isso Que que é isso? Meu ping subiu pra 494, meu irmão Do nada Do nada Do nada Ele não vai descer, não Olha essa 870, meu amigo Ai, Deus Que time gostoso, hein Saudade quando 12 era bom Saudade Olha lá Conheco menstruando Gemendo firme aqui Caramba, mano Os cara não morre, mano Dois tiros de 12 pra matar um cara Que absurdo Ele tinha um triple aqui de 12 A longa distância Você vai entender isso Só no bulletproof que a gente fez Que isso Não dá tiro assim, não Aqui, ó Ruxando nas costas aqui Toma Então toma Então toma Quem mais? Ah, o cara virou e me deu um tiro de VSS Que que é isso? Parecia que tava lançando feijão em mim, cara Ai, meu Deus do céu Mal botei a cara Já morri, hein, mano Ai, jogo do capeta Você sabe que eu tô te virando aqui, né Então toma Pra ficar esperto Quero ver quem vai ruxar aqui, mano Vou tomar só uma bala na força agora, não Toma 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 Que isso? Olha isso, cara Três tiros Três tiros, meu amigo E o cara não morreu Mas não é possível Esse jogo é uma merda, cara Pelo amor de Deus Mas cadê, meu agabunda? Meu Deus do céu, mano É o munhaco pulgando aqui, ó Olha, meu Deus do céu, velho Cadê? Cadê? Cadê essas cachorras delinquentes? Toma Vambora, vambora, vambora Bora que meu time é uma bosta Bora camperar aqui de novo De 12 não dá pra ruxar Todo mundo morrendo Vida triste, meu amigo Vida triste Ruxa Ruxa, cachorra Ruxa e morre Ruxa e morre Carrega essa bosta Vê Ai Vamos aí Bota a cara de novo Ó, ó Estrategia Calma Ai, ai, o cara Ah, meu Deus do céu Nossa VSS, meu amigo Que isso Meu amigo O cara tava no ódio, mano Ninguém segurava esse cara, não Só duas chibatadas Duas chibatadas Aqueles dois tabinhas no meio da força Vai aparecer alguém Ó, ó, ó Viu ali, viu ali Viu a mirinha dele ali Viu, né Vem, vagabunda Vem, cachorra delinquente Vem, teleporta mesmo pra minha tela O time O time tá tomando A chibatada firme, mano Não dá pra eu correr, mano 38-18, mano Esse foi o vídeo Uma bela bosta Essa 12 bugada aqui Você dá 200 tiros no cara Os caras não morrem Mas é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aquele vídeozinho de gulha de força e padrão Que a gente traz de vez em quando aí no canal Espero que vocês tenham gostado E é isso aí, mano Valeu Se inscreva no canal Deixe seu like É muito importante Você deixar o seu like Pro YouTube Divulgar o vídeo Porque o YouTube não ajuda Então é isso aí Valeu Falou E até mais Fui